Música 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 Porra, eu estou torcendo aqui, torcendo a mão também. Venha o braço, venha o outro braço, venha o braço debaixo da perna, Bruno. Tenta ganhar o braço debaixo da perna, Bruno. Army Lock. Army Lock, velho. Opa, boa, Bruno. Boa, Bruno. É nóis. Vamos, vamos. Aê, aê. Aê, o Paz. Isso é foda. Valeu, Bruno.